Rapaz, amado de Deus, bom dia a todos os irmãos. Estamos aqui iniciando mais um programa de Deus na Sua Vida com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Hoje um dia de vitória, de conquista, e eu creio que o Senhor tem grande vitória para a minha vida e para a sua vida. Por esse motivo, estamos alegres e agradecendo a Deus porque toda honra e toda glória é só para Ele. Amém? Aqui vamos falar o pastor missionário de Deus, porque é de Deus que está falando com você. Eu quero já começando a convidar você hoje, você que mora aqui na Carobinha, Campo Grande, Barra de Jacentos aqui, para o culto hoje abençoado na Igreja do Evangelho Quadrangulado do Mano do Sena, onde vamos trazer uma adoradora maravilhosa, uma cantora abençoada, missionária, também o seu esposo, pastor, onde vamos trazer, com certeza, mensagem fortíssima. A cantora, a cantora, deixa eu, André Luísa, até que André Luísa, também o pastor Antônio, o pastor Enoque, é de Deus, e vários irmãos que vão estar junto hoje ali. Então, já quero aqui saudar e convidar você para estar hoje no Evangelho Quadrangular, juntamente comigo. Quero já também começar aqui a dar um bom dia a todos que estão já conectados conosco, a Sofia Souza, a sua família, e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, para que nós possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, Pai querido, Rei da Glória, a Todo-Poderoso, nesta manhã, já quero te agradecer e pedir fortalecimento espiritual para que eu possa estar conduzindo cada vez mais este programa. Seja comigo, Senhor, e que possamos, nesses 20 minutos, poder apurar o melhor da Tua Palavra e passar também para os irmãos aquilo que arde necessitar. Que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmão, se ainda você não clicou no nosso canal, se inscreveu, se vai no nosso canal, se inscreve, participa conosco. Porque é bom estarmos nessa visão espiritual. Amém? Quero aqui mandar um abraço a todos. da 93FM, onde temos aí o programa Sincatrizando Vidas, o Movimento de Deus, onde também eu tenho ali a nossa parte, onde nós falamos sobre louvor, sobre adoração. E você, ainda que não tem como divulgar, você vem divulgar conosco na 93FM, você quer divulgar sua loja, seu CD, seu ministério, seu trabalho, então você divulgue conosco e nós, com certeza, vai estar juntinho com você nessa visão aí. Bom, irmãos, deixa eu abrir aqui o manual do adorador para que nós possamos entrar no tema de hoje. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, que diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas em moralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, ogias e coisas semelhantes, eu advirto como antes eu adverti àqueles que praticam essas coisas, não lhe darão o reino de Deus. Olha só aqui que coisa forte, que fala aqui em Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Quais são as obras da carne? E aqui está o que eu falei nesses itens que foi falado aqui, aquele que não deixar essas suas práticas não lhe dará o reino de Deus. Irmão, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinazio, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, ogias e outras coisas parecidas. A carne, ela representa a nossa natureza humana, e manchada pelo quê? Pelo pecado. Então, todo sofrimento e todos nós sofremos com as tentações que vêm de nossa natureza pecaminosa, porque todos somos pecadores, mas quem é salvo por Jesus tem uma vida nova dedicada a Deus, não ao pecado. Se nós abrimos em Gálatas, capítulo 24, capítulo 5, versículo 24, 25, e assim, o que pertence a Cristo e Jesus ficariam na carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo amor, andemos também pelo Espírito. Então, todo crente é chamado para viver pelo Espírito Santo, todo ele. quem é salvo agora enfrenta uma luta interna, irmão, entre seu Espírito, que é guiado pelo Espírito Santo e sua carne, que ainda é influenciada pelo pecado. Gálatas, capítulo 16, versículo, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17, e por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, irmão, lutar contra a carne significa lutar contra as tentações naturais dentro da vida, rejeitando o quê? O pecado. Agora, a lista das obras da carne, eu quero aqui frisar algumas coisas para que você possa entender. As obras da carne, elas não são apenas aquelas listas em Gálatas 5, versículo 19, 21, que diz assim, ora, as obras da carne são manifestos de moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, exogias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já o adverti, aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, em moralidade sexual, impureza, libertinagem, há contaminação do corpo pela falta de quê? De domínio próprio. Isso é imoralidade sexual. A idolatria e feitiçaria é a rejeição a Deus, o que leva à abertura para influências espirituais, maligna, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. O relacionamento com outras pessoas são contaminadas e distorcidas. Embriaguez e eugias, a falta de moderação leva ao excesso e à humilhação. Coisas semelhantes, quando falam coisas semelhantes, existem muitas outras obras da carne que são erradas e repugnantes. A Bíblia diz que quem pratica essas coisas não tem lugar no céu. Mas não é tanto, irmão. Quando uma pessoa se converte, Deus muda a sua natureza e purifica do pecado. Se nós lemos em Romanos 8, capítulo 9, versículo 9, assim, Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habitar em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora, tem uma vida totalmente nova, guiada pelo Espírito Santo. Agora, a luta contra a carne é algo que todos nós devemos estar todo dia nesse combate. Não basta evitar uma lista fixa de pecado na luta contra a carne. O crente, na realidade, ele precisa, irmão, se encher do fruto do Espírito. Se nós abrimos em Gálatas 5, versículo 22, 23, diz assim, Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, centrando a sua vida totalmente nas coisas de Deus, se nós centrarmos, com certeza, nós vamos estar evitando cair no pecado. Então, quando nós submetemos ao Espírito Santo de Deus, ele nos transforma e fortalece cada dia mais. Para vencermos o quê? Qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de pecado. Não lutamos sozinhos, mas ainda temos de tomar a atitude de escolher as coisas de Deus. Não da carne, porque a carne ela traz algo terrível para o lado espiritual. Em Mateus 26, capítulo 41, diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Em Jesus, nós podemos, na realidade, resistir à tentação e vencer, irmão, os desejos da carne. Ainda vamos errar, mas Deus nos dá para cada dia mais continuar a lutar contra as obras da carne. E temos que continuar e temos uma grande promessa de que um dia, num céu, seremos o quê? Completamente livre do poder da carne. A Bíblia, ela nos garante isso, que nós vamos ser, com certeza, livre dessa tentação da carne que, às vezes, nos leva a não aceitar Jesus, a não entender o chamado Senhor. E ali, por que você não aceita Jesus? Eu não aceito porque eu já aceitei a mentira, porque a carne fala mais alto. Mas se eu acertar Jesus, eu não vou beber mais. Se eu aceitar Jesus, eu não vou fazer o que eu faço mais. Então, eu prefiro não aceitar. E assim, as pessoas continuam nessa forma. Por isso que eu digo, muitas vezes, a gente prefere agradar o mundo do que agradar as coisas de Deus. E ali, você vai vivendo, seus filhos vai crescendo e vendo a casa em desordem. Porque é uma casa que não tem paz, é uma casa que não tem o amor de Deus. E aí, irmão, fica difícil. Quando você menos olhar, não quero dizer que se você, quando entende o chamado, as coisas são mil maravilhas, não. Pelo contrário, nós enfrentamos barreiras e muitas barreiras. Mas é o inimigo querendo confrontar o Espírito contra a carne. Amém? Então, que pena, já terminou o nosso programa. Eu quero mandar um abraço aqui ao meu irmão Maurício, rei de Costa. Entrou aqui, Deus abençoe. Sua esposa, o Miguel, o filhinho novinho e a todos que estão aí ligados conosco num programa de Deus na sua vida. Para mim, é uma honra ter vocês aqui e que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Rei da Glória, toda a honra e toda a glória seja dada para ti, Senhor. Abençoa cada um que estará atento a ouvir essa voz e que possamos caminhar com dignidade. Ó Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo que possa habitar em mim. Faz o teu amor vivo e tira toda impureza, toda vareza, toda inveja, toda fofoca, toda calúnia, toda maledicência. Afaste, Senhor, de todo o mal para que possamos estar em tua presença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bem? Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente precisa mudar. E essa mudança, ela tem que acontecer dentro da gente. todo dia temos que mudar, temos que tirar nossas opiniões, tirar o nosso eu e partir para buscar as coisas do céu. Tá bom? Então, não se esquece de entrar no nosso canal, dar um joinha, compartilhar, participar conosco, estar ali envolvido conosco, porque é muito bom. Quando você compartilha nosso programa, se inscreve no nosso canal, você abre ali um leque muito grande, é uma faculdade teológica, onde você vai ter um ensinamento espiritual muito grande. eu costumo dizer, aí eu estava até conversando ontem com um amigo meu, e ele dizendo assim, é, 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 pastor Ed, eu queria ver o senhor pregando. Eu falei, eu prego todo dia, mas só que a minha pregação não é pregação de comício, de púlpito, de igreja, que é tudo num padrão só. Não, eu faço o que Jesus manda nos ensinar, sejamos imitadores de Cristo. Então, Jesus ensinava, pegava o seu povo e ensinava. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu pego a plataforma, que é a internet, que tem o alcance de pessoas maiores, e começo a falar como Jesus falava, passar o que Jesus passava. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra. O que Jesus fazia? Ele passava o que o Pai ordenava. Não era assim? Então, da mesma forma, nós temos que ser. Então, a pessoa vai num padrão só e copia aquele que grita mais, mais alto, e acha que é o pregador melhor. Nada a ver. Tá bom? Então, irmãos, não se esquece de estar conosco, nosso canal, participar conosco, estar aqui, é sempre atento, e não deixa de ouvir a Rádio Gosto do Amigo, 24 horas no ar, é só baixar o aplicativo, diretamente do Estado da Paraíba, como também aqui no Rio de Janeiro, e a 93FM, programa, sincratizando vidas. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, porque é de Deus a sua vida, é de Deus a sua casa, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus é a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo o sempre. Se você crer, se diga amém. Pede a Deus um abraço.